Hoje eu tô no jeito, tô prontinho, pode vir Mas chega com cuidado, chega bem devagarzinho Não funga no cangote, posso me apaixonar Eu não sou de paixão, meu negócio é ficar Fico com o alí, fico com o alá Por onde eu vou passar, tenho história pra contar E eu não sou racista, quero a loira e a morena Só não quero casar, namora que vale a pena Fico com o alí, fico com o alá Por onde eu vou passar, tenho história pra contar E eu não sou racista, quero a loira e a morena Só não quero casar, namora que vale a pena Hoje eu tô no jeito, tô prontinho, pode vir Mas chega com cuidado, chega bem devagarzinho Não funga no cangote, posso me apaixonar Eu não sou de paixão, meu negócio é ficar Fico com o alí, fico com o alí, fico com o alá Eu não sou racista, quero a loira e a morena Só não quero casar, namora que vale a pena Fico com o alí, fico com o alí, fico com o alí Fico com o alí